Olha a viola, mãe de vista vazia Quando joga ela embola, cola a mão na agonia Se distrai tateando a melodia Abre a viola, não repara onde espia Se ela encara, apavora, se ela chora, alumia Como o demo rezando Ave Maria Pode até sangrar, pode ensandecer Recusar o seu desmola Pode tropeçar quando escurecer Nas entranhas da viola Tanja a viola com espor e euforia Encarcera a senhora que ela implora alforria Vara a noite chamando a luz do dia Dia, dia, dia Solta a viola, pé na lua sem guia Que o luar desarbora, só loucura irradia Como o sol ponteando a ventania Pode alucinar, pode encandecer Desandar tua memória Pode imaginar o que não se vê Nas entranhas da viola Segue a viola, teu olhar silencia Mas enxerga onde mora tanta melancolia Como um cego sonhando a estrela guia Ai, 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 ai Obrigado.